Transcrição e Legendas Pedro R. Torneio Municipal Feminino em Paraúna, Goiás, hein? Aqui na mesa, camiseta preta, Luciana Bastos e de camiseta azul, de boné branco ali, né? De camiseta azul, a nossa amiga Chiquinha. É, a Chiquinha, mais uma vez em uma grande final aí, hein? Chiquinha que foi campeã do primeiro torneio municipal, hein? Olha só, primeiro torneio municipal feminino, a Chiquinha foi campeã e mais uma vez na final. Agradecendo nossos parceiros que sempre apoiam o canal Topsinuca, nosso amigo Jorge Cabral, da Cabral Pedras, nosso amigo Leandro Cigano, da cidade de Chaparral do Sul, da Esplanada Veículos, e também João Paulo, da Bilhares Del Rey. As melhores mesas do Brasil é Bilhares Del Rey. Já deixa o like, compartilha e segue o jogo. Luciana versus Chiquinha. E aí, já? E aí, já? E aí, já? E aí, já? A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, segue o jogo Grande final do segundo torneio Municipal Feminino de Paraúna Goiás Chiquinha, camiseta azul Versus Luciana Bastos É, jogou pra vocês aí As duas Fortaleza aí de Paraúna Disputando uma premiação Show de bola Com troféu e tudo hein Não, tô de boa Oi Yuri Oi Yuri Você vai ter que levar aquele cachorro em boa Se não está dormindo Dando sua pasta Faz tempo que eu estou olhando lá Coitadinho, o bichinho está com Eu passei a mão minha lá O pai tende a estar lá Eu fiquei com dó dele Deixa dormir um pouquinho mais Tá não viu, tadinho Tá não, como? Tá não, você pode tirar a foto Você pode postar no site da prefeitura Só pode tirar Não dá problema, não dá problema Tá ligado de novo Rapaz, vai derrubar os vítios Ô Júlio, você não aumenta o volume pra deixar Você quer aquele jeito lá pra deixar É que ele não aguenta, logo ele aumenta Ele fez umas três vezes É galera, os jogos não param em Paraúna A disputa aqui deu primeiro lugar Vamos ver quem vai ser a grande campeã do ano 2024 Em segundo torneio municipal Segundo torneio municipal feminino em Paraúna Esse teste agora, a mulher tá aí Larissa vem a cara de dia Larissa vem a cara de dia Vem a cara de dia Larissa vem a cara de dia Vai tomar um papai aqui pro titi É o meu pecado, né? A Andreja tá correndo pensando eu e você tá na final. Mas tá assim, mas que... Valência, é titinho, vem cá. Olha aí, Valência... Valência, vem cá, viu, vem cá, torcida aqui. Por que você tá aí, Valência Bé? Você tá jogando? Valência Bé, saber se você tá jogando. Você tá jogando? Viu? Bota lá o nosso chão! Raquel, você recebe alguma cerveja comigo mais tarde, comemoração. Sem mais certeza, nem nada. Nós estamos no país de ar, nós estamos no país de um caixa de. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Agora, nos conhecemos! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Você já sabe que não tem mais um momento, ele não é a verdadeira? Você já sabe que não tem mais tempo, você já sabe que não tem mais tempo, porque é muito... É, aí sobrou, hein? Luciana tem tudo pra fazer 1x0 no pra cá É, e não perdoou 1x0 Luciana Bastos É, a Chiquinha agora correndo atrás do prejuízo Luciana aí Um passo na final Pra ganhar o troféu, né? Vamos lá, galera Canal Top Sinucas O canal dos amantes da sinuca Informando a agenda de eventos aí, hein? Fica ligadinho Dia 2, 3 e 4 de agosto Estaremos no Alto Taquari Um mega evento, nosso amigo Eduardo e do Gaúcho lá, hein? Todo mundo convidado Vai ser show de bola Dias 2, 3 e 4 de agosto Alto Taquari, Mato Grosso E nos dias 17 e 18 de agosto Estaremos também em Itapura, São Paulo Albimar Fazendo um mega evento lá, hein? Presença esquerdinha Presença confirmada também Nosso amigo Acerola e muito mais, hein, galera? Vai ser show de bola Itapura, São Paulo E você é nosso convidado especial Vamos dar um tempinho aqui Que a menina foi tomar uma água Aproveitar aí pra passar a lista pra vocês, hein? Setembro É, setembro ali Vamos ter ali Finalzinho de agosto pra setembro ali Dias 30, 31 e 1º de setembro 30 e 31 de agosto E 1º de setembro Rio Verde e Goiás Segundo mega torneio Do nosso amigo Ratinho e do Jorge É, vai ser um mega evento, hein? Canal Top Sinuca vai estar por lá Levando as emoções dos jogos pra vocês E também Vamos lá, galera Setembro, dia 6, 7 e 8 de setembro Um mega evento em Tuitaba É, Ituitaba Minas Gerais Lambarim Cigano Promovendo a festa da Sinuca E você é nosso convidado especial, hein? Canal Top Sinuca vai estar por lá Levando as emoções dos jogos E vai estar na organização do turnê, hein? Ituitaba, Minas Gerais Lambarim Cigano É, vai ser sinônimo de festa, hein? Bora pra Ituitaba O bicho vai pegar muitos jogos rasgados Apostas Premiação Show de bola E premiação garantida, galera Nos dias 9 e 10 de novembro Canal Top Sinuca vai estar em Mineiros, Goiás Lá na WR Bebidas Nosso amigo Wilson É, 9 e 10 de novembro Mineiros, Goiás Show de bola E vamos lá Dezembro Canal Top Sinuca vai estar em Alcinópolis Mato Grosso do Sul Grande evento Nosso amigo Passarinho E no dia 21, 22 de dezembro Cacilândia Mato Grosso do Sul Um mega evento Do canal Top Sinuca Ney Batista Que nos fala Vai estar organizando aí O oitavo torneio De Cacilândia Em fevereiro de 2025 Alto Taquari Vai ser palco Do mega evento também O Elber Dia 8 e 9 de fevereiro Alto Taquari Mato Grosso Vamos estar por lá Pessoal Essa é a agenda do canal Top Sinuca Por enquanto Tem sempre muitos eventos Aparecendo E vamos ficar ligados Em todos os jogos Eu não quis falar de novo Não, sim Eu não quis falar O que eu fiz Vai ficar brava comigo Não, 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 não É isso aí galera Segue o jogo aqui Em Paraúna Goiás Luciana Bastos 1 Nossa amiga Chiquinha 0 Luciana aí Tem tudo aí Para ser a campeã Do torneio Show de bola O torneio aqui Muitas forças Teve a primeira fase Do torneio O principal E aqui A grande final Do torneio Feminino Segue os jogos E amanhã tem muito mais Canal Top Sinuca Sempre nos melhores eventos Aplausos 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 Avisaram umas 20 vezes, parei até a fumar para avisar, não deu? É, a Chiquinha matando as pelotas aqui, hein? Grande final, hein? Mas a Luciana Bastos, um passo de ser campeã aí, 1x0 para a Luciana, hein? Saiu do jeito que ela pensou Espera aí Não, não perde a partida, vai tirar mais um Vai tirar mais um? Calma, calma É, a Luciana ali revoltada com a regra, mas a regra é para todo mundo A menina colocou a mão na bola que não era para tirar, teve que tirar mais um além da bola que ela já tirou E perdeu a vez A gente vai para 20 anos e a gente vai para lá e vai para tomar��는 guerra A gente vai отпornando todas as pelotas, hein, járet Ravens mãos Tem um mês né, manda lá um monte de chamada, a gente avisa O que vai ficar Stanford do jeito, fizeram pra lá, ápolar Um desvile 크� söyleyeu Um desvileiro de fria Um desvileiro de fria Um desvileiro de fria Um desvileiro de fria . 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 imposta aqui no torneio, porque eu vim, sugeriu uma regra, o pessoal da região sugeriu outra. Pera aí, tem que tirar a bola, tem que tirar a bola. Regra, regra, regra. Regra, regra. Graças a Deus. Oh, Bram. Oh, Bram. Dá palpite não, meu filho. É pra cima, acho queim. É nada. É, ela é pra cima. Olha, você tem que ir pra cima, não é pra cima. É, eu falei que ali é pra cima, pessoal ali, resolveu dar... Ah, tem todos na frente, tem todos. Olha de cá, vê se tá certo, não dá. pode, pode ser galo. É, é, Chiquinha. É isso aí, galera. Só a Chiquinha matar a bola, ela empata o jogo, hein? Se matar a bola, ela empata o jogo. Passou a bola, vamos ver se vai sobrar aí. Não sobrou, hein? Acabou defendendo a bola. Olha só. Teve sorte agora, Chiquinha. que isso? Que bola foi essa? Linda, linda bola, hein? Meteu-la porrada. É isso aí, galera. Grande torneio aí, a Luciana matou a linda bola e foi campeã. Parabéns a ela. Parabéns a ela.